E mesmo com a redução nos impostos que incidem sobre os combustíveis, o valor gasto com este tipo de produto costuma pesar bastante no orçamento de quem precisa usar transporte para se deslocar, não é verdade? Mas você já fez as contas se vale a pena abastecer com álcool ou gasolina? Se não, confere na reportagem que preparamos. Seu João é mototaxista e abastece a moto todos os dias para trabalhar. Mas tem um detalhe, apesar do veículo ser flex, ele prefere quase sempre a gasolina. Eu coloco mais gasolina porque a gasolina é mais econômica para a gente, dá mais quilômetros. E o álcool diminui 30% na rodagem e o valor não compensa que está quase o mesmo preço. Então não compensa rodar com álcool. Se o álcool fosse R$ 3,50 compensaria, mas álcool de R$ 4,50 não compensa colocar. E essa tem sido a opção de muitas pessoas. O costume maior é de abastecer só com a gasolina por entender que não tem sido vantagem. Mesmo o carro sendo flex, colocar álcool, porque aí precisaria ter um desempenho bem melhor, né? E no meu caso não via esse desempenho, então continuo optando pela gasolina. A gasolina consuma menos um pouco do que o álcool, mas aí é o seguinte, eu boto os dois porque conserva sempre o carburador da moto, limpo. Mais um hábito, né, por usar gasolina. Não chego nem a reparar o preço do etanol, do álcool. De acordo com um estudo realizado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, cerca de 72,7% dos veículos em circulação no país podem ser abastecidos com álcool, gasolina ou com os dois ao mesmo tempo. De acordo com pesquisa, o etanol rende 30% a menos do que a gasolina. Isso porque o combustível possui mais energia que o álcool. Depende do veículo. Tanto moto como carro depende do veículo. É através do veículo que você vai saber qual que anda mais, você consegue andar mais com o etanol ou com a gasolina. Também tem o caso de, por exemplo, o proprietário do veículo, ele leva o carro na mecânica. Se o mecânico informar para ele que ele deve abastecer o carro com etanol, porque às vezes para limpar é a engrenagem, é o motor, aí com certeza ele deve abastecer com o etanol. E Holanda ainda explica quando compensa trocar a gasolina pelo etanol. Para saber se realmente compensa, é só você pegar o valor do litro do etanol e dividir pelo valor do litro da gasolina. Aí se você obtiver um resultado maior de 70 centavos ou 70 centavos, compensa você abastecer com o etanol. Do contrário, não compensa. Seu João, que roda de 100 a 200 quilômetros por dia, não pretende substituir a gasolina. Então o senhor nunca abastece com álcool? Coloca às vezes que a minha moto é flexa, aí ela pede para colocar álcool. Aí eu coloco. Caso contrário, é só gasolina. Então o senhor nunca abastece com álcool.